Ok gente, seguinte, hoje a gente vai fazer uma parada diferente É a primeira vez que eu faço o Homem-Aranha Eu faço um gameplay de Play 4 no setup novo de live Então como é a primeira vez que eu tô fazendo a live assim Eu vou fazer só a missão secundária Ao invés de fazer as principais Que é pra não correr o risco de perder alguma coisa importante Durante a série no segundo canal Então, o que eu vou fazer, eu vou fazer só a missão secundária hoje Tem essa daqui pra fazer, cá do outro lado Tem mais uma pra cá Vou focar só nas secundárias E a missão principal eu vou deixar Pra próxima live, se eu ver se dá tudo certo Nossa, tem três, tem cinco secundárias pra fazer Tem muita secundária pra fazer Tem uma aqui, ó, Spider-Man Tem fama virtual Tem vários aqui pra fazer, então a gente vai focar nisso aí hoje Pegar umas mochilas, tirar uma foto de uso do monumento É isso aí, tá? Então é isso aí, então bora lá Tá estranho que eu tô falando com o vídeo Tô falando com o chat agora A mochila da Black Cat, nossa, eu acho muito chato dela Tem que ficar indo na câmera Tá, eu vou marcar um aqui primeiro Ó, eu vou aqui Quem sabe no caminho eu passo nesse crime Vou na mochila, pego o monumento e depois missão secundária Tá, hum, vamos lá É uma vitória da hora A gente vai fazer, vamos fazer Pegar essa mochilinha aqui Eu deixei o crime pra lá, velho Ah, foda-se o crime na real, velho Essa é a cidade mais violenta que eu já vi na minha vida Aqui Tá, beleza Mais uma mochila, 42 já Ah, eu esqueci de ver a historinha Não, como é que eu vejo a historinha? Eu esqueci Não Mochila Mochila Isso Qual foi a historinha agora? Não Não Aqui, fragmentos do capacete É esse aqui Do capacete do mistério Inspirou minhas lentes novas Vai, me processa Cabeça de aquário Ai, bati aqui Tá, beleza Agora Ah, tem um crime bem aqui Antes de um monumento ali Vamos passar naquele crime ali Os demônios podem explodir Aquele prédio inteiro Mas não vão Ah, pera Esses não são os demônios Quer dizer Cadê os demônios? Ah, eles estão lá em cima Opa, pessoal Só vim aqui dar um oi pra vocês Não, mas eles não vão não Não confundi nada Eu confundi o pessoal ali Quase que eu bati na SWAT Tá ligado? E aí, mano Tudo bom? Aê Pega Esse porquê O cara sempre fala Que fiz um chá Quando eu chego Perto desses demônios Não entendo eles Nossa Vou fazer esse cara Voar lá pra baixo Mas como a gente sabe Eles não chegam A tocar um chão, né? Porque tipo Ai Ai, o cara vai tirar em mim Ai Nossa, que louca Ela explodiu bem perto de mim Mas não machucou Tem uma bomba aqui Agora que eu percebi Temba Fiz um chá Não pense no pacote de C4 Ligado a bomba Ah, sim, sim Ah Põe o Não tem reto Então se eu pôr Eu vou pra baixo Ah, esse é um de três Nossa, eu não tinha percebido Ah, calma aí Vim pra baixo Vim pra direita Ah Isso tá errado? Ou não? Não, tá certo? Não, não, não Tá Ok Preciso chegar a seis Nossa Mas só tem positivo Eu já botei um mais três Não, não Vai dar errado isso aqui Tá esse aqui Tá esse aqui Dois Agora tem um quatro Esse aqui é só girar Foi Chá é ruim? Ah, depende, velho Chá Chá ICT Chá gelado Chá gelado é Dora Eita, tem mais bomba Vai, vai, vai Fiz um chá Fiz um chá Atiradores aonde? Fiz um chá Ai Atiradores aqui Como é que eu faço? Eu tenho que ir lá Batendo os atiradores? Vai, vai, vai Puta merda Tá aí agora Agora tem que ir lá Desativar a bomba ainda Eu não desatifei Merda Vou desativar com eles Mesmo ali do meu lado Onde é que tá? P***, eu vou desativar Não dá? Merda De onde é que tá vindo Esse laser, velho? Eu sei, filho Mas eu tô tentando Batendo os caras aqui Ó Toma aí Eu sou o otário Babaca Vai cair Agora foi? Onde é que tá a bomba? Pera A bomba não tá aqui? Ah, tem outra bomba Não, eu esqueci Não Ali Tá lá embaixo Vai dar tempo Vai dar tempo Tem segundos Nossa, eu não vi que tinha duas bombas Agora é pra pegar os atiradores? Pera aí Onde é que aquele cara tá? Olha onde é que o cara tá, velho Ah, tá Não Ele tá morto Ah, eu achei que ele tava em pé Em cima de um ar-condicionado Eu achei incrível, na real Tem aqui o seu otário Nossa Tá, onde é que tem mais? Aquele já morreu? Aquele outro já morreu? Tranquilo Foi muito tranquilo Que isso? O bar sem nome Ok Tá na moda isso lá fora, né, velho? Ah, eu posso dar high five nessa pessoa? Ah, que da hora Eu nunca tinha feito isso Ahá, que bacana Eu nunca tinha feito isso, velho Ok Sai do meu carro Tá Agora Esses dois são os caras que ficaram presos Pera Ou são dois crimes São dois crimes diferentes? Bugou Olha lá Eu buguei o cara Eu buguei os dois caras que eu derrubei antes De completar a missão Ah, agora eles desbugaram Beleza Tá, agora a gente vai Vou nessa secundária aqui, ó Primeiro Tá pertinho Vamos falar de Halloween, meu Pode ser divertido para uma criança se fantasiar de cowboy, astronaut Dublagem 8 de 10 Mas essa moda de adultos Glorificando tipos como Spider-Man E se vestindo como eles Principalmente numa época como essa É preocupante O que me diz Gino do Bronx? Tipo Eu entendo, mas Minha namorada comprou uma fantasia de Spider-Girl sexy E apimentou muitas coisas Tá ligado? Ah Eu não estou ligado, não J. Jonah Jameson não costuma julgar os outros Mas você, senhor, é um homem muito desequilibrado Tchau Olha, eu acho que ele tem um bom ponto Eu acho que ele tem um bom ponto, viu? Um laboratório aqui Eu tenho preguiça de fazer laboratório Vou fazer a secundária Oi Caraca, eu ia matar o velho do coração, mano Cheguei Cheguei lá Ah, foi Ah, ele começou a abrir a boca agora Aqui é chinês A chinesa dublagem é diferente Ih, é o Homem-Aranha Falsificado, mas pelo menos ele ajudou a pessoa, porra Né, mas não pode usar a minha Tem que usar outra, né Outra fantasia, né, cara Seja outro herói aí O cara quer se passar por mim, esfarsante do cacete Pô, esse jogo é gostoso, né Puta merda Tá lá, ó Eu tenho que entrar? Opa Pessoal, que morto Ah, uma investigação Pô, todos os bandidos usam Adidas, né Ah, que bom Mais alguma coisa? Tem que falar com o policial Me desculpe pela demora Obrigado por mantê-la a salvo, Spiderman Ah, de nada Você já voltou? Achei que ia dar uma olhada naquele incêndio Que voz é essa? Estou indo lá agora Pra que lado era mesmo? Você tinha ido por ali Pelo sul Não, obrigado Fiquei meio perdido Você já voltou? Alguém tá se passando por mim Pode ser o caminho de novo Tenho que seguir seus rastros Vamos seguir o rastro Ela só abre assim Ela é delicada Tem uma mochila Não, era um monumento que já fiz Então deixa quieto E aqui, o que que tem? Ô, louco Ah, tem um maluco de mochila bem ali atrás Eu tenho que fazer uma procura aqui Falar com o bombeiro Ah, mas Ah, que? Calma, árvore? Árvore brilhou? Ah, não Falar com o outro cara aqui Caraca, ficou super baixo a dublagem Impressão minha Meu Deus, cara Por que que os dubladores sussurraram? Nessa parte Oi Caralho É a mesma voz da mulher de antes Ah, tá, tá Instintor de incêndio Tá, tá, tá Instintor de incêndio Ah, tá aqui Parece que o incêndio foi causado por um curto circuito Não foi criminoso Tá Ali o instintor de incêndio Ali, ó Eu não tava nem procurando o extintor ainda Eu queria reunir informações a mais Ele usou um instintor de incêndio Ele usou um instintor de incêndio Ah, eu gosto disso Que tipo de material corta-fogo estamos falando? Material corta-fogo Tá, eu acho que vou ter que somar aqui Por que que essa faixa aqui não tinha antes? Por que que faixa é essa? Esse estilo Tá Ali a soma de três vai dar Ah, essa faixa vai tirar uma faixa inteira É isso? Vou botar isso aqui Mais uma que tira a faixa do meio ali Ah, tá Ok E aqui eu tenho que botar Dois corta-faixa ali Tá Tem que ser esse aqui E Esse aqui Tá ADP Bem comum E fácil de rastrear Ele se sujou com o pó de extintor Posso usar minhas lentes Pra rastrear a assinatura química E encontrar o Spider-Man 2.0 Spider-Man 2.0 O que ele tá fazendo é suicídio Cadê ele? Vamos ver quem é o herói aí Eita, para aqui? Para nada Oh, mochila Pausa na missão Onde que tá? Tá aqui? Tá lá Tá ali Não Porra Não Não Ah Só vai Assim Isso Ah Não Passou Não Foi Aqui Eu Foi Esquadrão Spider-Man 2.0 Meu primeiro e único fã-clube Quando o Jameson fica me atacando Me ajuda a lembrar que eles existem Esquadrão Spider-Man 2.0 Beleza Engraçado a gente achar uma mochila do fã-clube Procurando um Spider-Man 2.0 Tá ligado? Na missão que a gente procura Coincidência Cadê? Ele virou a curva aqui? Ah, ele tá lá Ele tá lá Parar bem na frente dele Pra intimidar Ah Chega Vou parar bem na frente dele Pra intimidar O que é isso? O cachorro quente tá cheirando bem Não abusa, hein? Você já ganhou um hoje Ele ganha cachorro quente Ah, ele pegou o cachorro quente Pera de sacanagem Cara abusado, velho Eita, pera aí Que eu Ooooo Que que foi isso? Pera, eu tenho que falar com outra pessoa lá? Parece que esse cara apanhou de alguém Talvez ele saiba de algo Eu tenho que seguir o rastro Tá Tá ali, ó Ah, não É outra pessoa que ele pegou É o Yoda que dubou esse cara Caramba, esse Yoda, velho Caramba, o cara é bom, velho O cara é... Porra Caraca, velho Ah, ele não mata ninguém Ah, ele é da hora Ué, velho Achei que ele tava desmaiadaço Nossa, o cara não consegue nem falar Deve ter tomado uma boca de estômago Mas ele não tem teia, né? O cara tá vestido de Homem-Aranha mesmo Nossa, tem uma construção do Fisk ali atrás Vai dar merda Ah, agora não é, né? Hora de equilibrar esse jogo Uh Dá essa arma aqui Nossa, que socaço Sempre soube o cara mais ruim, cara Vamos usar o meu drone aqui Uh Uh Eu quero ver ele lutando agora Porque ele derrubou um monte de bandido Cadê ele lutando? Eu quero ver ele lutando Ah, ele sabe dar um soco É verdade Meio perigo Eu achei que esse cara tinha morrido Eu tava socando o chão Vamos usar uma bolinha Pegou os dois? Não Não tem mais deles Vamos finalizar ele Que louco Foi na caixa, velho Opa, eu pego os armados Cadê os armados? Agora eu ajudo ele Nossa, é meio OP esse Esse Nossa, tem Um cara de arma lá em cima Que eu tenho que ir lá pegar Filho da mãe Acertou ainda Eu tô esquecendo de usar o meu especial Agora já tem pouco, cara Olha, se quer ajudar os outros Tem um abrigo festa aqui perto Oh, oh, tá É Vamos lá Nossa Ele dá choque em muita gente, cara O Spider-Tarça Ele tá lotado agora Eita, porra Não tô conseguindo desviar hoje, não Tô focado Esse aqui vai grudar no caminhão Esse aqui vai grudar no Ali Tem um cara de bazuca ali Nossa, subiu, tomou nas costas Vai ficar com escolhose Vou finalizar Oh, isso foi louco, hein A finalização foi da hora Tem mais um cara de bazuca lá E o Spider-Tarça Falsificado Ele se matou Ele já tirou no chão Que imbecil Ai, ai Calma aí Pega aí Opa Cadê esse outro cara do foguete Que eu não tô vendo Ai, 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 ai Cadê ele Esse cara é muito chato Vamos usar A energia elétrica nele Nice Tá tudo bem, hein Cara Isso foi pesado Como você consegue? De porrada em porrada Olha, você tá no caminho certo Mas se continuar assim Vai acabar morrendo É, acho que entendo Tudo bem Vou aposentar o traje Chega de Spider-Man Ótimo Aliás Você não precisa de um traje Pra fazer a diferença Aí, essa é boa Eu vou lembrar disso Gente, tô falando que tá travando Tá travando alguma coisa aí mesmo? Pra mim aqui tá liso A parada Inclusive eu deixei Acho que tá sem som Os subs e coisa Calma aí Pronto Botei Tá normal? Tá liso? É, aqui tá de boa Aparentemente Parece que tá bem bom Na verdade Beleza, então Tá Deixa eu aproveitar E aumentar o meu volume Aqui no fone Que eu não tô ouvindo nada Gente, peraí Eu apertei o botão errado E agora eu vou solucionar Um problema que eu não tinha Cancela Isso Abre mixer Já tá no máximo Caraca, eu tô muito surdo Eu não tô tão surdo assim Que é a idade Vai se fuder O que nossa bela cidade Se tornou Senhoras e senhores Precisamos temer Nossos próprios filhos Vizinhos Maridos E esposas Fiquem atentos Fiquem alertas E muito cuidado Com aquele barista De coque samurai Fazendo seu café Ou você pode ser o próximo Barista de coque samurai Fazendo seu café Puta que pariu Baita estereótipo Eu posso dar um upgrade No spider drone Então vamos dar um upgrade Nele Acho que eu ganhei um pontinho De habilidade Agora tenho dois Qual que vale a pena aqui? Que mora o ataque com tempo Para que inimigos próximos Sejam afastados De pegar a metralhadora Eu nunca uso essa parada De puxar arma É bem raro na real Não nunca né Uso mais do que outras coisas Aumenta a área do impacto terrestre Derrubando inimigos Eu nem sei como é que faz Esse impacto terrestre É só quando eu me puxo Para eles Pô eu gostei desse Curtos circulares Agora do rum inimigos Com escudos Segura R2 E X Enquanto corre Né Acho que eu vou pegar esse aqui Aumenta a área do impacto Eu acho que vai Saiu o vídeo agora? É Saiu o vídeo do canal principal Tá Agora a gente vai Ah esse laboratório Que preguiça Que preguiça de fazer Estou com muita preguiça De fazer esses laboratórios Esse aqui eu já fiz? Não Não fiz ainda Tá Vou fazer dois laboratórios Mochila E vou na fama virtual Tá Estou plana Dois laboratórios Mochila E fama virtual Caraca Peguei um impulso Sofreu bullying no blackout? Nossa Sofri muito bullying Chamaram de canudinho mafioso Cara Nunca me senti tão ofendido Tá mentira Só faz Eu não ligo A história É a mãe dele Fez alguma coisa A mãe dele fez tudo Ele não faz nada É sempre a minha mãe Canudinho mafioso Eu consigo desentupir Com outra batida No chão Minhas lentes Estão sintonizadas Com a estação de pesquisa A pressão elevada Vai aparecer em vermelho E a normal em azul Beleza Hora da ação Já viu o cemitério Que o tio Ben Está enterrado? Já No último episódio Eu acabei de liberar Eu acabei de liberar isso Do impacto terrestre Eu tenho que fazer isso Aonde? Aqui mesmo? Não né Mas enfim Eu já vi no final do último episódio da série Lá no segundo canal Em qualquer lugar? É isso? Eu faço isso em qualquer lugar? Impacto de sentença Tinha o dano E o choque Ah Tá Ah Que legal Que legal Agora eu sei onde é que está Quem? Vira pra cá? Que? Tem um ali Eu tenho que fazer aqui de novo Impacto terrestre? Ah Ah Eu estou abrindo para o outro lado Esse é o início E o que eu tenho que fazer aqui? Ah What? Ah Eu tenho que fazer aqui em cima? Puta Agora ia ser útil É isso? Aliviados É eu tenho que fazer aqui em cima Tá Oi? Oi Tá Não Eu já acertei de novo Eu já acertei de novo Cadê? Sério mesmo Que eu vou ter que acertar de novo Lá? Meu Deus do céu Velho Meu Deus do céu Eu odeio esses laboratórios Ah Eu tenho que reativar a leitura Que eu já tinha feito Tá Tá Entendi Tá Achei que o jogo já tinha deixado salvo Já Vamos nesse aqui Vou tentar já cair em cima certinho Sacar só A chat Nossa Joguei demais Eu tenho que acertar o chão de novo Caralho Acertei o metrô e ainda assim deu certo A outra lá Tá Vamos ali Ó Hum Cai em cima Não Pera Opa Já vou Já volto Agora Não foi bem em cima Mas deu certo Beleza Eu queria fazer isso com a minha vida Na estação do Harry evitou uma explosão das grandes Eles não podem justificar o encerramento dela agora Que dia produtivo Muito bom hein Tá Agora a gente tem mais um laboratório Uma mochila E daí vai aparecer aquela secundária aqui de novo Puta Tem também um negócio dos demônios Que eu não faço Não tô fazendo nada dessas bases Dos galpões Ai Que preguiça de fazer esse galpão Ah eu já tô aqui né Eu já tô aqui Vou fazer o galpão né Opa Não Vou Vou Não Faço ou não faço Faço o galpão Faço o galpão ou não faço Não Tem da Black Cat aqui pertinho também né Vou na Black Cat Tá aqui pertinho mesmo Caralho Tava custando eu chegar ali Pô essa mina aí é patrocinada pela Canon né velho Todo lugar tem uma câmera super foda Ela não conhece aplicativos de namoro Só pode tá tramando alguma Nossa mandou ela baixar o Tinder mesmo É pra cá Ali Tô sentindo vibrar Tô sentindo vibrar Tá vibrando Parou de vibrar Vibrou 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 Ali ó É a casa do Tystone Tá cheia de obras valiosas Você tá brincando com fogo Felícia Mas é bem o seu estilo Tá Eu vou fazer esse dos demônios aqui Eu tô afim de dar porrada no pessoal Ah é isso aqui Esse é o galpão Eu achei que ia ser tipo uma parada difícil E tal Eles nem me viram Deixa eu mirar Vou botar um ali Botar um ali junto daqueles caras Bem no meio deles Olha lá Olha lá Olha lá Calma aí Mas pegou só um velho Nossa que caído Olha lá drone Agora o que mais que eu posso usar Eu gosto de usar tudo Tem alguém que eu posso pendurar aqui Com aquele cara ali ó Opa Tudo bem Mais alguém por aqui Tem três caras agora só Apesar do que eu posso fazer bem de da hora aqui Já sei Eita eu usei o negócio errado Era isso certo Pronto Ah não Tem mais coisa Ah tava fácil demais mesmo Eu tenho que descer? Eu tô ouvindo uns caras falando chinês aqui Tem que achar Tem que achar uma entrada pro galpão? Eu tenho que fazer a quebra? Tem que chegar quebrando? O que que eu tenho que fazer? Onde é que eu entro? Ah aqui Tá tá Tô cego Bom de cabeça Acho não tem como olhar vocês ali o tempo todo né Porque ó A TV tá ali O chat tá aqui A câmera tá aqui Tive uma ideia Eu tive uma ideia Vamos chamar ele aqui Dá uma verificada lá queridão Dá uma verificada lá Dá uma verificada lá Isso Verifica bem de perto aí Puta Cagaram no chão né Ai ai É muito gostoso isso velho Ah Agora tem mais aquele cara ali Tá Posso fazer Dá pra fazer aquele clássico né Esse mesmo Tá Tem mais dois lá Eu acho que lá tem um negócio desse que cai também Pô tem uma galerinha aqui hein Também que eles são meio surdos Esse cara aqui tá seguro agora Vai sumir todo mundo velho Fazer no stealth Fazer fácil Ó lá Opa Não foi no stealth não Oi gente Tudo bom Eu sou o Homem-Aranha Prazer Tem bastante gente aí né Pois é Nossa tem muita gente aqui velho Spider Pass me ajuda Caraca o cara pegando choque E tomou um pau velho Errou Errou Ah não Corredores da bolsa Ah Vamos baixar isso aqui Ai Vamos baixar isso aqui Ai Eu só queria derrubar a estante de vocês velho Tá merda Agora vai ficar colar nesse instante Ai Oh Oh Vamos soltar uns drones aqui Um drone Vou derrubar agora aquilo ali também O cara embaixo Só a zoeira Nossa isso na coluna velho Opa Aposto que você conseguiu sair bem melhor do que esses ai que levaram um baile Ah Claro eu esqueci Como é que eu quero fazer o negócio Não era isso Então é um arsenal Não Não por muito tempo Hein Eu vou vingar o Jeff Davis Como é que é o golpe no chão mesmo Já esqueci Caralho capoeirice aqui velho O que é que é o golpe no chão É qualquer Quadrado e bola Assim Assim? Ah, não dá muito dor Puta merda Opa, e aí? Nossa, tem muita gente aqui Peguei ele Agora que eu não vou prender Você vai ser choque Cadê o cara que tá atirando a minha aqui debaixo? Não tinha um cara aqui embaixo? Tem dois caras lá embaixo Nossa, tem muita gente, eles não param de vir Ah, é de onda também Que nem o do Fisk Não lembrava mais Puta, é verdade Por que eu tinha pensado nisso? Tudo errado ali Eu ia levantar ele, daí fazer isso aqui Era isso que eu queria fazer Ai, ai Eu quero pegar aquele cara lá de cima Na finalização também Não era esse cara, esse cara se meteu na frente É burro Ah, eu desperdicei a minha coisinha Ah, não Eu queria bater nele direitinho Capitão América Esse maluco no escudo é mó chatinho Tô brincando de mímica Tá do lado aí Opa, segura aí Prendeu ele certinho Ah, o cara do Beto Carreiro Velho, velho Não, nossa, ele é muito chato Ele é rapidinho Caraca Cacete, mas que cara chato, bicho Não, eu vou meter porrada nele Chato demais Chato demais Inconveniente Inconveniente Foi Correu, né O cara tá vivo Por que o Beto Carreiro? O Beto Carreiro tem chicote Ele tem um chicote também Eu me lembro do Beto Carreiro Qual o outro cara que tem chicote? Indiana Jones É mais famoso que o Beto Carreiro? É Mas quem liga pro Indiana Jones Quando tem o Beto Carreiro? O que eles fizeram foi horrível Mas você é diferente Não é mesmo? Eu acho Bem mais na hora o Beto Carreiro Do que o Indiana Jones Quem é Beto Carreiro? Ah, eu esqueci Que tem toda uma geração Que nasceu depois O Beto Carreiro morrer já Puta que pariu, velho Ah Odeio Odeio Que o tempo passe Eu acho que depois que eu nasci Ninguém mais devia ter nascido Pronto Resolvido É isso que devia ter acontecido As pessoas deviam ter parado de nascer em 1993 Aí todo mundo ia entender Minha referência pra sempre Tá ligado? Nunca ninguém ia deixar de entender Uma referência minha De Beto Carreiro e tal Todo mundo ia entender Mas agora que o pessoal nasceu depois de 1993 Ninguém entende Cara, se eu fosse o presidente do Brasil Eu proibia do pessoal nascer Não nasce mais ninguém Entendeu? Pessoal, vota em mim aí Essa é a minha proposta Ninguém mais vai nascer Pra gente poder compartilhar as referências pra sempre A gente vai poder ter as mesmas referências Todo mundo vai entender as piadas Pra sempre Hein? Não teria ninguém assistindo? É, tem um ponto aí, né? Tem um ponto importante aí Passa por um buraco Lascando seu carro todo E acabando com seu dinheiro Bom, vocês sabem de quem é a culpa Não Não é dos políticos Spider-Man É ele que fica se pendurando por aí Em grandes alturas E se joga no chão Nelson e Murdoch Por quê? Só consigo imaginar um motivo Ele odeia a gente E quer ver a gente na pior Tá, beleza então, gente A partir de agora Ninguém mais nasce, tá? Pronto Tá decidido E eu peguei um negócio aqui Que eu quero ver o que é É porque é do É do Demolidor Cadê Cartão de advogados Ah, é Esse cara cego Me deu o cartão dele Se o Spider-Man precisasse De um advogado Calma aí Se ele é cego Como sabe que eu sou o Spider-Man? Hum 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 Né? Ah Curioso Vamos para a próxima secundária Então Caralho, tinha um carro capotado No meio da rua É por isso a minha Ai, tá, tá, tá Tô indo fazer o reforço Nossa, uau Que incrível Tá bom então Os caras da Ceiba podem saber como lidar com isso Mas não posso arriscar Nossa, o cara já atirou em mim mesmo Nem tinha me visto Fiz o chá Para de fazer chá, cara Vocês gostam muito de chá, China Tentem não convardear a cidade Ah Eu fiquei preso Eu tô preso no carro Eu tô preso no carro Com licença Ah, deixa eu te fazer Chega de fazer chá, mano Ah, hein Eton Eton é aquele jogador futebol Nossa, linda Que foi isso Ah, granada Esqueci O cara foi muito longe Eu quero bater nele Foi Joguei a lata de lixo No caminhão de lixo Faz sentido Tô recolhendo o lixo da cidade E batendo nos vilão Ai, ai Tempo Calma aí que eu quero dar uma finalização aqui Esse cara aqui Eita, cadê minha finalização? Por que não apareceu? Ah, é o combo, né? Tchau Mais alguém? Não Tenho que achar uma forma de eliminar os demônios de vez Tá bom? Prenda quatro inimigos em uma parede Sempre esqueço de fazer os bônus, velho Sempre esqueço Tá, vamos para a secundária de uma vez É aquela ali? É aquela ali Pronto Sem crime agora, pessoal Por favor Apoio solicitado para uma perfecção Acentes, dirijam-se ao Garvey Park Não acredito Você veio Quê? Tem uma pessoa aqui em cima Beleza Tá Oi Ela vai ficar olhando para mim Oi Tá Vou falar com ela Acentes, dirijam-se ao Garvey Park Vamos virtual Fale com a garota Eu tô falando com ela Apertei para falar com ela Então você vai encarar o desafio de Skrull Ball? Eu nunca ouvi falar Ninguém sabe E essa é a melhor parte Tire uma foto do código na parede E o desafio começa É moleza E ainda ajuda as pessoas carentes Bom, se é assim Quê? Ai meu Deus Tá Isso Ah youtuber Puta merda Puta essa raça desgraçada Nada de GPS De outro código QR Da região Ah Isso tá parecendo perda de tempo Desculpa Mas precisam da minha ajuda Que engraçado Porque isso é sobre ajudar as pessoas Uma em particular Último código QR Vai te dar localização de Adivinha só Uma vítima de sequestro What the f... Que? Que doente velho Que? Que doente velho É Eu tenho que tirar Eu tenho que tirar num ângulo aqui De voo aqui O que que você falou? Você me chamou de vigilante de merda? Nossa Carotário Calma aí Calma aí Calma aí Tem que ser na queda aqui Oh Oh Por que que eu não consigo? Eu sei que tá ali Ai velho Isso aqui pariu Deve ser aqueles canais Que faz pegadinha com o Viagra Com a mãe Tá ligado? Deve ser esses caras assim Não Não vai dar certo Não vai dar certo Eu tô ficando puto Eu não consigo pegar um ângulo aqui gente Eu não consigo pegar a porra do ângulo da câmera aqui Eu não consigo pegar o ângulo da câmera Pera aí Posso simplesmente subir aqui? Não, 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 não Ah não Ah não, velho Ah não Ah não Ah não Eu podia fazer isso o tempo todo Oh meu Deus Oh louco Gente louca É É bem o pessoal que faz Os desafios do YouTube mesmo Nossa Pior que eu consigo ver Eu consigo ver um canal brasileiro fazendo isso Tá ligado? Os caras são muito doentes Desafio do sequestro Ah Eu sequestrei minha mãe Você tem que achar minha mãe Você vai ter dicas da minha mãe Minha mãe vai ter tomado Viagra Você tem que achar minha mãe Que tomou Viagra Caralho Elas são doentes mesmo E aí Não tô batindo o pessoal Hashtag Nossa É verdade Malditos youtubers Cara E aí É outro código que eu tenho que achar aqui? O outro código tá ali Dividido em dois prédios Esse é complicado Ah não, né Spider Você tá duvidando da minha inteligência Pra falar que isso aqui é complicado Só vim aqui na pontinha desse prédio aqui Não é não Só ir na pontinha daquele prédio lá Aqui assim Talvez não Talvez aqui Talvez não Talvez Não sei Talvez aqui Não Talvez ali em cima Ali Talvez não Talvez Aqui Talvez nessa ponta aqui Talvez Não Não é Não é Talvez Oh Não, não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Talvez se eu ficar Grudado no prédio Aqui Ah Isso 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 Talvez se eu ficar aqui assim Agora Daí eu venho mais pra cá Aqui tá perfeito Consegui Agora foi Que legal Que legal Não é doente não Eu esqueci Foi só uma explosãozinha Foi só uma explosãozinha Ai Meu Deus do céu Eu esqueci Que eu tenho que fazer isso Nessas bombas Acontei a explosão Ah Ah Muito pouco Muito pouco Vem Vem Tranquilo Sem pânico Também Bom trabalho Com essa Fodinho Ela deve te dar A localização Da nossa vítima Salve ela Antes que os nossos fãs Fiquem entediados No entretenimento O sédio é pior que a morte Por que parece o Watch Dogs Tinha esses códigos assim Eu 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 não joguei Pior que o 2 Parece bom Né Parece ser legal O Watch Dogs 2 Assiste um pedaço No YouTube Ah Tenho o maior preguiça De jogar Jogo de mundo aberto Assim é complicado Pra mim Eu Eu Tenho muito Déficit de atenção Com esses jogos Não dá Tá Lá embaixo Caralho Parece coisa Do Coringa Tá ligado É aqui Você tá me ouvindo? Só um prank Bro Vou derrubar Essa porta É ela É ela Mesma Ai Youtuber Velho Cabelo colorido Caralho Seus seguidores Pessoal bem No Deu uma sacada Na cara dela Eu não concordo Com esse tipo de coisa Ai Eu sem querer Ai Eu enfrento demônios Todo dia Filha Eu acho que Esses ladrãozinhos De meia tigela Aqui São vários Para mim Tá Ele me acertou Um tiro Eu vou soltar Minha spider Só porque eu tô Afim de usar Ô louco Por que ficou tão rápido Assim Do nada O cara é grande Ele é tenso Vai ficar caído Seu merda Eita Tem mais gente Velho Mais um grandão Vem 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 Vai apanhar Vai Tá apanhando Tá apanhando Caraca Vai acabar mais Nossa Eu sempre esqueci De fazer essas paradas Assim da parede Assim Parece ser da hora Caralho Eita Tá O que eu posso usar Deixa eu pegar Essa arma Desse cara Aqui Que ele tá muito chato Nossa Eu já curei Na hora Que eu tomei o tiro Porque eu fiquei Com preguiça De desviar Vou jogar o lixo Na cabeça De alguém Oi Vem Tem mais um cara Para de bater palma Pronto Prende essa youtuber Aí porra Aprendeiro mesmo Aprendeiro mesmo Aprendeiro mesmo Obrigado.